E você ainda teve o perrengue lá, que era ficar no acampamento, né? Gente, o que foi aquilo? Gente, pelo amor de Deus. Chatíssimo, chatíssimo. Nossa, foi terrível, foi terrível. Você só podia entrar no banheiro, né? Só pra ir ao banheiro, e ainda tinha que ser assim, galera, eu falando, né, galera, tô entrando aqui só pra fazer um pips, rapidinho. E aí ia correndo, entrava no banheiro, saía e voltava. Se eu demorasse um pouquinho, já começava, né? É, cocô, caramba. Mas, e o pior foi isso, que foi a primeira noite, eu passei lá fora, dormi, beleza, as formigas me picando. Aí no outro dia eu falei, não, gente, quando chegar de noite, o Tadeu vai aparecer e vai falar que acabou, pode voltar. Aí não, deu manutenção, a gente entra, quando sai, não tem nada de novo lá fora. Eu falei, meu Deus, mais uma noite. Aí a segunda noite foi tensa, porque aí, essa noite foi a noite mais calorenta de todas, e a estrutura que fica em cima ali, ela esquenta muito, então, de manhã, nossa, assim, quando foi de sete da manhã que o sol começou a pegar, até umas dez, assim, que foi a hora que eles tiraram lá o negócio, não sei, eu fui pra piscina, não lembro. Aí esse período, assim, eu tava, tipo, morrendo de calor, tanto que eu até falo no raio-x, gente, eu tô pra derreter. Aí tem uma parte que eu desisto de ficar ali debaixo, vou pra calçada e fico dormindo lá na calçada. Meu Deus! Você não entrou na piscina também? Não, aí naquele dia eu falei, não, chega, eu vou pra piscina, que tá calor demais. Mas aí eu fui, e eu nem sabia se podia entrar na piscina, né, que acampamento não tem piscina, eles vão me dar uma atenção, não vai deixar. Aí eu vou andando devagarinho, assim, gente, eu vou pra piscina, vou pra piscina. Será que eu posso ir na piscina? Pra ver se alguém ia falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada, eu entrei. Aí, tipo, eu fiquei um tempão lá na piscina, porque, olha, gente, foi demais. Meu Deus! Imagina! E o pior é isso, pra comer, eu tinha que ficar lá na porta, chamando. Ele, porque ele era a única pessoa que podia fazer comida pra mim, porque ele tava no VIP, e eu também, né, e eu não podia comer a comida da Xepa. Aí, às vezes, ele tava lá no quarto do líder, e eu ficava chamando alguém pra chamar ele pra ir fazer a comida pra trazer pra mim. Aí eu queria beber café, ele vem com a garrafa do café, aí vem colocar no meio da porta, a porta fecha na cafeteira, aí eu tomo atenção, ele toma atenção. Aí eu, gente, misericórdia, a pessoa tá passando por isso, ainda vai ser chamada a atenção. Não, e você ficou muito tempo na Xepa. Não, no total do programa, eu fiquei 12 semanas na Xepa. E aí, quando ela vai pro VIP, ainda desse jeito. Fica lá fora. Eu fui pro VIP duas vezes, assim, uma liderança completa, a liderança da Alina, que eu não lembro se foi completa, se foi só alguns dias, e a do Eli foi, tipo, poucos dias. Foi na quase nada. Foi. E ainda foi dois dias de acampamento, comendo fora de casa. Comendo fora de casa. E aí, no final do programa, eu fiquei... Não, agora, assim, no início do programa, foi terrível, porque eu fiquei sete semanas seguidas, né, seguidas, assim, diretão. Toda semana, alguém ganhava liderança, eu falava, agora vai, não ia. Agora vai, não ia. Agora vai, não ia. E aí, passou semana após semana. A única semana que eu poderia ter ido foi a quinta semana, que foi o Lucas, que foi líder. E aí, eu fui a última da prova. Aí, o Tadeu fala, o último não vai pro VIP, de jeito nenhum. Aí, eu comecei a chorar. Naquele dia, eu chorei de tristeza. Falei, não acredito. A minha única chance, Xepa de novo. Aí, a galera, todo mundo subindo, Lina, Natália, Lucas, assim, eu olhando pra eles lá da cozinha da Xepa, tipo, triste. A Xepa era pra eu estar lá. Era o que? Era arroz, ovo, pão? Não, tinha bastante coisa, até porque essas edições agora tem mercado pra Xepa, né? Então, tem muita coisa pra comprar, só que a gente não tinha dinheiro, né, pra comprar. Então, tipo, às vezes a gente tinha de mais, às vezes de menos, mas tinha arroz, tinha feijão, tinha ovo, tinha pão. E as carnes que eram as mais, né, assim, mais carne, não sei nem se é de, sei lá, a carne que tinha lá era, tipo, língua, moela, fígado, rabada, dobradinha, essas carnes, buchada, né, bucho, assim. Essas carnes que tinham. E aí, tipo assim, a gente cozinhava aquilo e era só aquilo que a gente comia durante todo o dia, né? Só que aí era pouco arroz, então você tinha duas colheres de arroz, aí era aquilo o dia todo. Ah, gente! Um ovo por dia, só dava pra comer um ovo por dia, às vezes dava, tipo, um ovo, tipo, sete ovos mais um, aí você escolhia que dia que você ia comer dois ovos. E quando eu tava no paredão, eu comia todos, segunda e terça, que é a ansiedade, né, eu comia o pão da semana inteira. Então, tipo assim, eu não ia embora, não era eliminada. Eu ficava sem pão. Eu ficava sem pão. Quarta, quinta e sexta. Aí eu ficava, tipo, gente, alguém me dá um pão, por favor. Gente, só eu vou tomar café. Vocês trocavam, assim, trocava, trocava laranja por ovo, banana por ovo, pão por ovo. Tipo, ah, eu gosto de comer pão com margarina. Então, vamos trocar. Eu te dou duas fatias, você me dá um ovo. E aí a gente ia fazendo isso. Eu, por exemplo, gostava muito de banana, né? Eu aprendia a fazer a banana da terra, era banana da terra, tá? De todas as formas. Então, eu fazia assada, fazia purê, fazia frita. Ah, é verdade. E aí, tinha três bananas por semana. Aí, o que que eu fazia? Às vezes, eu trocava o ovo por mais três bananas. Ou então, eu trocava pão por mais bananas. Um ovo por três bananas? A gente fazia, tipo, o mercado era assim. É proteína, né? É, mas o ovo era o mais, o ovo era o mais, assim, de todos, né? Todo mundo queria. A moeda mais cara. Então, a gente trocava ovo, trocava laranja, trocava banana, trocava pão. Quem não comia carne, também trocava. Às vezes, a pessoa não comia carne. Ah, pode comer minha porção e me dar um ovo no lugar. Mas, e assim, pra você foi mais difícil conviver com as pessoas do que aguentar a fome? Com certeza, porque, querendo ou não, a gente, a única semana que realmente foi muito tensa na Xepa foi a segunda semana. Porque é isso, a gente teve a primeira semana muito boa de mercado da Xepa com essas coisas, mas com fartura. Na segunda semana, a gente achou que ia ser igual, todo mundo doou pouco dinheiro e aí, no final das contas, tinha pouco dinheiro, mercado caríssimo, deu pra comprar pouca coisa. Então, a gente passou um aperto na segunda semana. Só que aí, a gente entendeu como que era o mercado. Então, aí, nas outras semanas, a gente aprendeu a racionar, a dividir e a dar o dinheiro que desse pra comprar o suficiente pra comer, não pra esbanjar, mas pra não ficar mais com fome. Então, da terceira semana pra frente, a gente já era tranquila. A gente tinha comida, dava pra tomar café, almoçar e jantar, três refeições por dia, mas sem esbanjar, né? Sem, tipo, comer demais. A gente comia, tipo, duas colheres de arroz, uma concha de feijão, uma proteína e pronto, sabe? Caraca, essa aqui. Que roubava, assim? Não, nessa edição, não teve nada disso. Nada de roubinho? Uma coisa que eu achei curioso, né? Ninguém pegou nada de nenhuma das coisas, né? De nenhuma cozinha. Não teve ninguém trazendo coisas da festa pra dentro, né? Então, tipo assim, que acontecia muito nas outras edições, né? A galera pegava e comia. Mas que não pode, né? Não pode, né? Eles não... Mas eles percebem, vamos supor, eu tô aqui comendo, coloca aqui, aí vou embaixo da... Ah, amiga, tem 59 câmeras. Ah, mas coloca aqui. Não tem como, não tem como, não existe. Eu não encontrei naquela casa um lugar que não tem câmera que você fala, esse é o ponto cego, não tem. Ah, mas embaixo do edredom, então eu vou me trocar, galera. E tira, coloca o edredom. Então, mas as nossas roupas não tem compartimento pra colocar, né? E mesmo que você fosse colocar, onde é que você ia colocar? As câmeras tudo tipo... Tchau, tchau, tchau.